Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E gente, no vídeo de hoje eu tava muito ansiosa pra gravar pra vocês, sério, tava muito ansiosa Quem acompanha, sempre acompanha, né? Aqui o canal viu que teve vídeo que eu postei pra vocês de recebidos do projeto MIGS da Salon Line E veio uma dupla de... uma drupa... veio uma duplinha de produtos que eu já sabia que eu ia amar, gente Por quê? Por quê? Por quê? Por quê de coco, gente? Eu adoro tudo que é cheirinho de coco Eu acho muito gostoso E eu tô falando da linha Hidra da Salon Line, gente Recebi shampoo e condicionador, leite de coco e colágeno vegetal, nutrição profunda pra cabelos cacheados e crespos E gente, meu Deus do céu, Salon Line vocês matam Gente, é maravilhosa Simplesmente assim É uma linha que lava o seu cabelo e deixa ele super macio, hidratado Mas antes, antes de falar tudo isso da linha Eu quero mostrar pra vocês processos de lavando, condicionando Que eu quero mostrar pra vocês Gente, sério, reparem Na hora do condicionador eu consigo desembarassar o meu cabelo com os dedos, gente Condicionador bom é esse Todas as cacheadas sabem o quanto é difícil Depois do shampoo você conseguir desembarassar o cabelo com a mão, cuidadosamente com os dedos, né? Cuidadosamente Tem que ser realmente um condicionador muito bom Que vai tratar seu fio e vai deixar macio pra que você consiga, né? Isso E gente, meu Deus do céu Vamos parar primeiro e deixa eu mostrar pra vocês Música Se inscreva. 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 Então, quanto mais a gente abusar de tudo isso, melhor pro nosso cabelo é, né, gente? Então, essa dica é a dica. Eu dou pra vocês, eu dou pra vocês, eu dou pra vocês, eu dou pra vocês hoje, porque eu amo, sério, eu sou muito apaixonada, gente. E o cheirinho? Ah, Lu, mas deve ser um cheiro muito enjoativo, muito forte. Não, gente, não é. Eu falo que eu gosto, né? Eu adoro, eu adoro, né? É inscrito aqui no canal Corre, já se inscreve E corre lá no Instagram também pra me seguir Que é arroba lupradocunha Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui nos próximos vídeos Tchau, tchau